Cheia de esperança Essa luz que ela traz Não se apagará jamais Morre em nós um sorriso de criança Sinta cheio do tempo De chutar o canto dos homens Se fazendo irmão Descebendo a mão Só o amor pode nos transformar E a força da paz se faz em todo lugar Vem amar E fazer o mundo inteiro feliz Se você foi capaz De soltar a sua voz Sem lutar Se você foi capaz Na hora de provar É então começar Todos nós já acompanhamos Espalhando com a luz Que é a cidade Deixe que esse canto Traga a luz da alegria Fé e união Para o coração Só o amor pode nos transformar E a força da paz se faz em todo lugar Vem amar E fazer o mundo inteiro feliz E fazer o mundo inteiro feliz Vem amar E fazer o mundo inteiro feliz E fazemos juntos E fazemos juntos Temos mais força Música E fazer o mundo inteiro feliz O mundo inteiro feliz Saudita! Rangelo com rac Spiração Mas vou deixar por aqui junto com você, eu ذo! orge da cor classmates tornando uma sustentabilidade combina conosco tornando uma sustentabilidade inspiration ator De nada Obrigada.